Música O que é da fazenda? É uma fazenda É uma fazenda? Sim A doa vai lá longe Aonde tu vai? Lá O que é que tu vai pegar? Nada Aonde tu vai? Não sobe ali? Estou rindo muito, muito Tu vai sentar? Ontem eu não estou mandando nada Eu não estou rindo Segura ela Fala onde que tu está Onde? Onde tu está? Onde que é que tu pegou? Onde que é que tu pegou? Não é ali Cadê o caracol? Está ali ele Está ali? Deixa eu ver Cadê o caracol? Está ali Está ali ele É o caramujo, né? É o caranguejo É o caranguejo Não, é um batom É um caracol Ele vai subir lá na vazinha Lá na vazinha Olha a árvore que bonita Lá em cima Bem grande Olha a árvore, ó Bem grandona Bem grandona Bem grande Ela vai cair Ela não vai cair Ela vai cair na televisão Ela não vai cair Estou me abenando Bem grande Chachim Tadola está aí Feite É Feite de Natal? Sim Ave de Natal Vai correr? A árvore só não vai cair Não Estou muito rápido Estou muito rápido? Sim, ela também é muito rápida Olha ali o avião O avião Ela torre muito rápido Muito rápido Muito rápido Muito rápido? Sim Muito rápido Muito rápido E muito Bastante 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 E bem Feitor chными Cuidado Ficou cansado? Ficou cansado? Meu beijo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.